Belezinha aí galera, Ezequiel MS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de Grandchase e vamos fazer mais uma atualização aqui da Elisys, ela tá no level 72 hoje e obviamente continua essa diferença eu não mexi nada então hoje aqui vamos colocar mais algumas coisinhas nela aqui então eu vou trocar a asa da destruição dela que a asa dela HP e vitalidade nós não tem como trocar não cara e não 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 recuperação não dá para trocar não o asa não dá eu tropei mais um mas não dá a diadema da destruição deixa eu ver aqui é dá para trocar isso aqui eu vou trocar isso aqui nossa perdi vitalidade velho que é isso aí a perdi ataque leve tá tá bom é melhor melhor assim a esse aqui é é até outro dia tema aqui bem melhor tô perdendo uma moto aqui vou colocar esse dia dela aqui ó isso então já tem uma da da instituição fica de fora eu vou agora eu vou atualizar aqui na questão dos acessórios aqui na fazer aqui ó por isso eu queria chegar até o 72 com ela para fazer isso aqui ó fazer uma faca a fazer a normal não é cara fazer rara épico não pode só pode fazer normal então vamos lá fazer a normal pode fazer rara será que eu tenho item para isso tudo em uma faca opa tá fazendo escudo também tá fazendo escudo também vamos lá bora ver se ficou bom também se não ficou ferrou né vamos lá e a faca obviamente é muito boa com ataque defesa é isso legal e o escudo olha só cara escudo muito bom vamos colocar o escudo e pronto ela ainda não tem máscara a taia vou abrir uma máscara do ferroviário para ela porque a deixa eu ver se tem máscara aqui do ferroviário até cara acho que não tem máscara do ferroviário velho a será que tem não aqui não tem aqui ó que vai ter a máscara vou abrir e só colocar a máscara para ela cadê outros grama mesmo tem que abrir aqui de novo elas deve ser a primeira é a primeira vez vamos lá e aí a lesa colocar aqui a nossa vem com menos horroroso Tá, agora ela tá praticamente completa Ela ainda tá com anel comum, né Porque eu não tenho um anel bom pra ela Não dropou um anel pra ela Isso é triste, né, mas fazer o que? Então ela tá aqui Ela tá S ainda Com 7, 5, 12 Outro 17 Ela tá muito longe de ficar SS Eu poderia colocar cartas Mas eu acho que eu não sei se valeria a pena Colocar cartas pra ela agora Isso não vai ajudar muito Porque ela tá no 72 E chegar no 75 O que eu vou vestir nela? Deixa eu ver aqui Eu vou vestir sentinela Olha, quer um ataque especial? Não Ataque especial também Caramba, só tem ataque especial? Vitalidade Defesa especial Vou colocar essa aqui dela A luva Defesa e vitalidade É bom A capa Ataque e defesa Vou colocar também nela A calça Vitalidade e defesa Isso é bom E O que mais? Faltou a bota Nossa, a bota que é muito boa, cara Então eu vou colocar essa roupa aqui nela Quando ela chegar no 75 Então quando ela chegar lá Eu pretendo... Aí sim eu pretendo fazer ela ficar SS com essa roupa aqui Se eu se der, né Aqui... Isso aqui é tudo coisa inútil Isso aqui é tudo coisa inútil Eu não vou precisar de nada disso Eu vou até fazer um negócio aqui agora Vem cá Aqui Vamos... Isso aqui eu comprei pra ver se eu pegava uma rara Então não preciso mais delas Nem de você Nem de você Nem de você Você também é inútil E por último Do general também é inútil Bom Eita Travada mítica Então acho que Acho que vou desmanchar só isso aqui mesmo Vou deixar ela assim Por enquanto ela continua S Ela tá no level 72 hoje E vamos ver Quando ela chegar no 75 Se ela vai... Se ela vai melhorar muito Eu acredito que sim Porque lá sim eu pretendo colocar umas cartas na roupa dela Aí sim vai ficar melhor Mas por enquanto é só isso mesmo A atualização de hoje vai ser só isso Depois eu tenho que fazer uma... Uma gameplay Jogando com os inscritos aí com ela Mas por enquanto Elis vai ficar assim Essa máscara Oh horror Ah vou tirar essa asa dela Que essa asa tá horrível Cara Pronto Não tem asa mais Acho que é isso mesmo Nada mais a mexer nela Item visual Mascote E tal Beleza Acessórios dela vai ficar assim Eu... Eu... Tenho que conseguir um anel pra ela Cara E o da Floresta Da vida Seria bom Talvez eu passe mais lá com ela A ver se eu consigo esse anel Mas... As roupas dela Tá aí Fultanatos Sem cartas Sem fortificação Nenhuma E ela tá A S Com 7.5 de ataque 5.9 de defesa E 5.1 de HP Então é isso aí galera É... Eu vou ficando por aqui Atualização hoje Rapidinha Depois eu vou Mostrar uma... Uma gameplay aí Jogando com os inscritos Falou Até mais E... Fui E aí E aí